A paz do Senhor Jesus, amém? Você já colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de primeiras crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 29, que diz assim, Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mikau, filho de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Mikau, esposa de Davi, filha de Saul, ver que Davi estava se alegrando na presença do Senhor, ver que Davi estava dançando, estava ali feliz por causa da arca da aliança do Senhor, quando ela vê que ele estava se alegrando na presença de Deus, ela começa a desprezá-lo. E nós sabemos que Mikau morreu estéreo, Mikau não pôde gerar, ela não pôde ter filhos. Uma maldição estava sobre a vida dela, sabe por quê? Aleluia, porque ela se levantou, porque ela criticou, aleluia, porque ela zumbou, porque ela fez aquilo que não agradou o coração de Deus, contra o ungido do Senhor. Existem pessoas que falam aquilo que não sabem, se levantam contra aquilo que não sabem, e muitas vezes elas pagam alto preço por isso. Você vai observar, irmãos, que ninguém toca no ungido do Senhor, ninguém fala e critica as coisas de Deus, e até mesmo zumba para ficar por isso mesmo, pois Deus é santo. Davi estava ali agradando o coração de Deus, aleluia, se alegrando diante do Senhor. Existem pessoas que estão se levantando contra você, por causa da tua adoração, por causa da tua forma de vestir, do teu jeito de falar, porque você resolveu adorar, porque você resolveu engrandecer o nome do Senhor. Eles estão se levantando contra você, estão falando daquilo que não sabem, Deus, através dessa palavra, diz pra você, continue fazendo aquilo que eu te chamei pra fazer. Foi Deus que havia colocado Davi no trono, foi Deus que havia dado uma mudança de vida pra ele, foi Deus que mudou tua história, foi Deus que tirou você de onde tirou, aleluia, e as pessoas não têm que se meter nisso, ou falar, ou criticar a tua forma de adorar, ou criticar a tua forma de ser, de agir, agora que você conhece a Deus, porque você foi transformado, e tem pessoas que não estão gostando dessa transformação, que não estão gostando dessa adoração, que estão zombando de você e criticando, Deus está dizendo, pode deixar, porque quem zomba e quem critica não gera, na manchudecanta a arabaia, mas você vai cada dia que passa prosperar, crescer na graça, no conhecimento, na presença de Deus, prosperar, e eles vão ter que contemplar o teu crescimento, enquanto a vida deles não cresce, enquanto a vida deles não gera, sabe por quê? Porque quem se levanta para falar daquilo que é de Deus, acaba não gerando, quem critica aquilo que não sabe, que se levanta para falar do ungido do Senhor, acaba pagando um alto preço, e o preço que ela pagaria seria uma vergonha, para ela toda a sua vida, por não ter filhos, por não deixar um descendente, o nosso Deus ele é assim, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça, e ele diz para você através dessa palavra, Agora, existem pessoas que estavam falando de você, minha filha, isso estava te abatendo, em meu filho, isso estava te entristecendo, ao ver pessoas se levantando, ao ver pessoas criticando, ao ver pessoas zumbando, talvez do teu ministério, da tua forma de vestir, do teu jeito de falar, porque você agora é crente, não é verdade? Deus está dizendo, pode deixar, pode deixar, porque o Senhor mostrarei mais e mais que sou contigo, porque Deus prosperou a Davi, irmãos, de uma forma abundante, grandemente, aleluia, não somente, eu falo financeiramente falando, mas eu digo a presença, porque a presença de Deus, nunca faltou na vida de Davi, Deus sempre esteve com Davi, por isso, o seu chamado para ser rei, teve êxito, por isso, ele se tornou um rei bom para Israel, um rei segundo o coração de Deus, por quê? Porque nunca faltou a presença de Deus, na vida dele, ele valorizava a presença, ao contrário de Saul, pai de Mikau, que valorizava mais, o que os homens achavam dele, ele valorizava mais, o que os homens pensavam dele, do que o que Deus achava, ele não procurava agradar o coração de Deus, ele queria agradar os homens, ei, agrade somente a Deus, importa obedecer a Deus, irmãos, como disse Pedro, do que os homens, não queira agradar homem nenhum, aí eu vou mudar isso, aí eu vou mudar meu jeito de falar, porque fulano não está gostando, aí eu vou mudar meu jeito de vestir, porque fulano não está se agradando, aí eu vou passar para tal lugar, porque fulano não está gostando, que eu esteja aqui, Deus está dizendo, fique na posição que eu te coloquei, fique no lugar onde eu te plantei, quem estiver incomodado é que saia, mas você permaneça, porque você está debaixo da obediência, porque você está debaixo de uma palavra, porque você está debaixo da graça, aleluia, porque foi o Senhor que te escolheu, foi Deus que havia escolhido Davi, Mikau gostando ou não gostando, Mikau achando certo ou não achando, ele adorava o nome do Senhor, você vai observar, que ele não parou de engrandecer o nome do Senhor, ele não parou de adorar por causa das críticas, é claro comigo, eu não vou parar por causa das críticas, alguém aqui está sendo muito criticado, muito criticada, tem gente que está realmente zumbando, tem gente que está realmente falando, e isso tem ferido você, isso tem te machucado, mas através da palavra do Senhor, ele disse para você, não pare, Davi não parou de adorar meu irmão, Davi não parou de adorar minha irmã, de engrandecer, porque Mikau estava incomodada, quem não gera se incomoda, aleluia, por isso gere minha filha, no reino espiritual, por isso faça mais e mais, para alegrar o coração de Deus, para que o coração de Deus esteja alegre contigo, não se importe com o que estão falando, se estão zumbando, eles que pagarão alto preço, e ficarão sem gerar, mas você continua, e Davi não parou, Mikau é filha de Saul, ele poderia muito bem ter parado naquele momento, ele poderia muito bem dizer, é realmente, Mikau está aqui, está falando de mim, é minha esposa, eu vou parar, não, mas ele não parou não, ele desagradou Mikau, mas agradou o coração de Deus, Deus está dizendo, desagrade quem preciso for, desagrade quem está falando, quem está zumbando, quem está criticando, mas não desagrade o meu coração, diz o Senhor, só não desagrade o coração de Deus, pois Deus tem coisa grande para te entregar, coisa firme para fazer na tua vida, porque o reinado de Davi foi firme, e Deus está dizendo, eu quero te entregar algo firme, por isso não deixe de me adorar, não deixe de me engrandecer, não mude de lugar, porque as pessoas estão, não estão se agradando de você, estão te criticando, os incomodados é que se mudem, irmãos, continue adorando, dê glória mesmo, se você dá glória alto, pois é, dê mesmo, se alguém estiver incomodado, saia de perto de você, mas continue adorando aquele que é digno de honra, glória, domínio, louvor, adoração, porque ele mudou tua vida, porque você sabe de onde é que Deus tirou, você sabe do que Deus fez, sabe das curas, das libertações, que Deus entregou para você, porque se não fosse Deus, você nem estava mais aqui, para contar a história, aí tem gente que não sabe da tua história, que não sabe o que aconteceu, não sabe como é que Deus te chamou, chegou ontem, quer falar do que você faz, quer criticar, pois é, eles que critiquem sozinhos, mas você continue fazendo o que agrada a Deus, ah, eu vou parar porque os irmãos me olham torto, eu vou parar porque fulana está falando, porque assim, não, não pare não, está agradando o coração de Deus, Deus está se alegrando com isso, você sabe, você se sente paz quando você faz, quando você glorifica, quando você louva, pois é, faça, faça mesmo, porque quem vai fazer na tua vida, quem está fazendo, quem fará muito mais é Deus, por isso pare de se importar com as críticas, Deus trouxe alguém aqui para falar claramente contigo, para falar abertamente, dizer, pare de se incomodar, está falando, está criticando, está zombando, pode falar, pode criticar, pode zombar, eles que vão morrester, irmãos, eles que não vão, se não se arrepender, gerar, mas você está gerando, e vai gerar muito mais, vai frutificar muito ainda, porque você tem que agradar o coração daquele, que te colocou, onde te colocou, que te livrou, das garras da morte, que guardou a tua família, que guarda até o dia de hoje, pois é, engrandeça o nome do Senhor, exalte, bendiga, por mais que pessoas não entendam, até mesmo critiquem ou se levantem, continue na posição, que Deus te chamou, continue fazendo o que agrada, o coração de Deus, desagrade quem desagradar, desgoste quem desgostar, não se importe, Pedro falou isso, não importa obedecer a Deus, do que aos homens, então obedeça o coração de Deus, e não esteja nem aí, porque os outros vão falar não, porque é Deus que justifica você, agrade o coração do Senhor, se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.